Olá galera, beleza? Hoje eu tô trazendo um vídeo bem diferente que vocês estão acostumados de curiosidades e fatos Hoje eu vou estar alimentando um terrinha de 5 estrelas até o level 20 Sim, um terrinha level 20 Mas vocês devem se perguntar Ah, Bray, só que... Será que você tem um terrinha? Gente, eu até tenho um terrinha, só que eu nem uso ele Eu só uso a pessoa só pra zoar mesmo Ele tá aqui, ó, cadê ele? Ó o grandalhão aqui, ó O Eliott Ele tá... Ele tá... como pode dizer? Ele tá 5 estrelas aqui, ó A vida dele tá com 12 mil Então eu não sei se eu vou alimentar esse aqui ou vamos testar Eu não sei, mano Mas como título de vídeo, vamos alimentar um terrinha Um terrinha Mas, bora lá, mano Mano, eu vou alimentar esse aqui porque eu acho que eu vou alimentar esse dragão aqui O dragão terrinha level 24 até o level 25, beleza? Vamos vir aqui, né, mano E galera, antes de começar Já deixa o seu like e se inscreva Que eu acho que você tem um vídeo de notificação aí Você pode até bater uns... Uns... sei lá, uns 28... Uns... sei lá, uns 15 likes Uns... e um inscrito A cada... A cada 4 horas Vai ser bom, mano Pra mim Porque você não tem como O quanto vocês estão me ajudando Galera, muito obrigado, velho Eu nem sei quem são vocês Mas, mano, eu conheço vocês Pelo... pelo like E pelo... Se inscreva, tá bom? Beleza? Mano, bora aqui Eu tô com 200 e... E... Veio a propaganda, né? Nem vou falar ainda, mas, velho Vou ir pra propaganda Continuando, vamos lá No nosso terrinha 5 estrelas Sim Eu não vou alimentar um... Eu não vou colocar estrelas em outro terreno Porque o vídeo vai ficar muito demorado Então, eu não quero que demore Vamos lá 66 mil Não vai dar, não vai dar, não Não vai dar, não Não vai dar, não Não vai dar, não Porque Só 3 pontinhos já vai dar Então Então, vou ter que colocar um pouquinho mais de comida Mas, beleza, peraí Tá funcionando isso aqui? Não tá funcionando Putz Ferro Mas, peraí, mano Calma aí Tem que ter algum jeito aqui Peraí Ah, boa Vamos lá Vamos ver se vai dar, ó 1 2 Não vai dar, não 66 Vai dar Vou ficar com uns 4 mil 14 mil Nossa Ele já põe meu coração Não vou conseguir Mas, pelo menos, galera Pelo menos, a gente conseguiu alimentar O nosso tem Ah, pelo menos Levo quase 25 Mas, beleza Não posso reclamar Agora, mano Vamos testar ele Em arena Em arenas, não Vamos testar ele Em algum tipo de batalha Ah, já sei Social Social Lá, vamos lá Carol, não Não, peraí Bora aqui Vamos lá Lá, vamos lá Aliança País 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 de interesse Beleza Vamos ver aqui, amigos Aqui, ó Pronto Vamos lá Aham Ó Esse cara aqui Que me atacou É o Antônio Colares Machado Beleza Beleza Ele me derrotou Mas não vai me derrotar agora, não Mano Bora Bora colocar o nosso coitinho aqui Nosso coitinho E o nosso dragão O nosso dragão Três, cinco estrelas Vamos testar esse dragão aqui Vamos ver se é bom Mano Obviamente Eu não vou ficar usando Esse Vamos ver se ele vai ser bom Ó O cara tem o É um azar dentinado Bonitaço Parabéns, cara Acho que deve ser um fã do canal Eu acho Porque Eu acho Não sei Bora aqui Vamos ver Mano Aqui, velho Eu vou pronunciar Eu tenho um ataque Só que eu não vou conseguir Dar crítico nele Mas beleza Nesse que eu vou dar Eu não vou dar crítico Mas eu vou conseguir Pelo menos Ai Vou tomar crítico Putz, mano Eu fui burro agora Mano Você não me deu crítico? Que isso? Ó O poder mais forte dele aqui É de Mil e trezentos e cinquenta Ó, mano Esse terreno Esse terreno tá forte, hein? Não foi tão bom assim Mas, galera Eu vou fazer um outro vídeo Alimentando ele Lá pra frente Quando tiver muito mais comida Alimentando ele Levo sessenta ou cinquenta Tá bom? Tá bom sim? Uns quarenta já Tá bom? Mano Bora atacar esse pessoal Aqui atrás E também esse vídeo Vai ser Batalhando com os inscritos E mano Entendi, hein? Ó, hein? Spoiler de vídeo Olha o spoiler 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 Fique ligado, galera E vou falar o dia, hein? É amanhã de manhã 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 Beleza? Porque eu tô programando e o cara tem três heróis E... Aí você me quebra, né, mano? Você me quebra com três heróis Que isso, parça? Mano Eu não sou aquele... Eu não sou aqueles caras que gemadão Tipo o senhor... Senhor Matheus Koumikashi É... Que mais? Pedro e Gang Que tem quase... Sei... Sete heróis Mano Eu vou cuidar Mano Mentira Que você não conseguiu levar, né? Nossa Eu tô tomando pau aqui Sujo Mano Eu vou até cortar essa parte Porque eu... Porque eu nem quero Nossa Mano Não vou cortar não, velho Nossa Tá horrível isso aqui Mano Pera aí Tinha uma ideia Pera aí Vamos aqui Vamos em... 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 Em ligas Vamos... Vamos colocar os nossos dragõezinhos aqui Beleza? Eu vou... Eu vou lutar em... Em alguma... Tipo... Em arena Com os inscritos Essas coisas Beleza? Ó Agora a luz pura aqui, né? Vamos lá A luz pura Vai lá Deu crítico Beleza Mais um Vamos lá Uma terrinha Terrinha Ó, mano Eu vou nomear ele de terrinha mesmo Esqueci Matou meu terrinha, parça Você não pode ter feito isso não, mano? Nossa Coitada de mim, velho Eu gastei minha comida à toa pra fazer isso Olha lá Me deu crítico ainda Nossa, velho Que vergonha que eu tô passando Que vergonha Que... Ah, mano Eu julguei comé, Braille Que burro, mano Você é muito... Eu vou ressuscitar Óbvio, mano Eu vou ressuscitar Eu não vou deixar esse... Esse dragõezo Dar um pau no... 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 No meu coitinho E o meu... E o meu terrinha Eu vou colocar um... Eu vou colocar o nome do Renascido Nobre De... Como pode dizer? De florest... Florestinha, beleza? Florestinha Porque ela... Porque ele é... Ela é muito bonita Beleza Vamos aqui Vamos aqui Beleza Aqui Vamos sair aqui Opa Mano A víbora demoníaca Eu também poderia Colocar uma estrela nela Mas como... Opa Eu vou testar aqui Vou alimentar só um pouquinho Só pra deixar um pouquinho mais feliz Agora vamos No mais esperado Da arenas Nossa senhora Pera aí Como é? Eu tenho que pensar bem Pra antes fazer as cagadas O... O da amizade Eu não vou usar Beleza Bora batalhar aqui Quantos minutos tem de gravação? Sete minutos Beleza Tudo ótimo Tudo perfeito Mano Vamos lá Eu já vou jogando Prisma da Luz Na cara dele Nessa cara de fuça De vaca Vamos lá Beleza Vamos jogar aqui O cara jogou Aquele... Aquele elemento primogial E o cara me deu crítico Beleza E você tá ferrado Minha mão, parça Só assim que você tá ferrado Será que eu tô dano nele? Tô dano Beleza Pensi que eu não daria Vamos lá Eu não vou ter crítico Eu vou ter crítico Ou eu não vou ter Não, beleza Vamos lá Pinto de guerra Ele também tem Ele também tem Tem guerra Mas beleza Vamos acabar com ele Mano Ô coitinho Você leva pra gente Leva pra gente Levou? Levou coitinho Ó Esse coitinho tá parado Vamos lá Uhul Pronto Vamos batalhar mais uma vez Aqui né Ah velho Mano Essa aqui Até moterrinha Leva Moterrinha Preparada aí Terrinha Vamos lá Bora lá Terrinha Vamos lá Terrinha Estouro de folhas Estouro de folhas Vamos lá Estouro de folhas De novo Bora lá Bora lá Ô mano Ô 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 Deixa 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 Os Eu vou nomear ele Vou nomear ele De Terrinha For Terrinha É só terrinha Terrinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Carrega 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 Terrinha Terrinha Pronto Muito melhor E o Ai Ai E o E o E o E o E o E o nosso coitinho Coitinho Cadê o coitinho Coitinho tá aqui Ó O coitinho tá aqui Não O coitinho tá O coitinho tá onde Coitinho Coitinho Eu vou ter que cortar esse vídeo Porque Eu vou ter que cortar essa parte Porque eu não vou conseguir achar Então Dá aquele meme Zer Aí é meu Sério mano Que não deu Lá Zer Pronto Ué Ué Fica mesmo Rádio fica Que beleza Cadê Aqui ó Coitinho 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 Pronto Muito melhor Agora vamos para Vamos para Quase a última batalha do vídeo Vamos lá Mano Esse cara tá de sacanagem Com a minha cara Mano Esse cara tá de sacanagem Com a minha cara Como é que esse cara Consegue chegar de arena Mano Eu vou colocar o meu coitinho O meu O meu O meu Meu témia mano Soco eu levo Soco Vamos lá Velho Que que foi isso Um soco eu levo também Que que é isso Que que tá acontecendo Mano Como assim WTF Como eu ver um cara Meu Deus do céu Mas beleza Vamos lá Ah velho Esse aqui a gente leva também Esse aqui a gente leva Beleza Vamos lá Bora lá Tá Mano Esses caras Mano Esse esse aqui velho Ele se enfrentou normalmente Porque um é machão E o outro é machão também Bora lá Ah Esqueci que ele tinha O O heróico Putz Ah beleza Eu vou conseguir levar ele Se ele me dá mais um dano Eu não Eu não morro Nossa O que aconteceu de vida Nossa senhora Jurava que ia morrer O O O O Terrinha Não Levou Levou O Terrinha Que isso Terrinha Parabéns E levei 16 mil na cara Beleza Buraco negro Não vai levar ele Buraco negro Não leva Não leva não Levou não A mexer A gente perdeu Mano Beleza A última batalha do vídeo Foi Frustante Aí beleza Muito obrigado galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dê um like Se gostou Dê um like Muito obrigado Se inscrevam no canal Para ajudar E ajudar a gente bater 30 inscritos No No fim do mês No fim do mês Eu vou ver se a gente bateu Se a gente não bateu Se a gente não bateu Mano Mano Não tem problema A gente vai conseguir Bater em alguma metinha Então De nada Esse é um like maroto Sei lá Pode chegar em Vamos bater 4 likes 5 likes Vamos bater Beleza galera Esse vídeo Não foi Daqueles Que Que eu falei Muito certo Mas beleza Eu não tinha muita comida E logo que eu parei Para pensar nisso Mas beleza Pelo menos Nosso Nosso terrinha Ele vai estar Level 24 E nos próximos Muitos próximos vídeos Eu vou estar alimentando Ele é o level 30 Level 30 Ah não Acho que o level 30 Já está bom Então Muito obrigado galera Fiquem com Deus Tchau Um abraço Fui Não Eu nem Eu até esqueci De colocar intro Velho Putz Ferrou Então Só para falar assim Então Bora para o vídeo Tchau